Dessa vez a vítima é uma biomédica, ela tinha acabado de sair do trabalho e estava caminhando na calçada quando foi atacada por um pitbull. Segundo a vítima, o portão eletrônico da casa teria sido acionado quando o animal escapou. O ataque causou vários ferimentos no corpo da vítima, que chegou a ficar internada e agora precisa passar por uma cirurgia. A polícia já está investigando o caso. Na cadeira de rodas, com parte das pernas e os pés enfaixados, está a biomédica atacada por um pitbull no último sábado. Ela foi mordida ao passar na porta de uma casa no setor universitário. Ele já saiu de dentro da casa eufórico, já me atacou. Várias mordidas nos pés, na perna, na coxa. E com o nível da dor eu não consegui já ficar em pé e cair. Sangrando muito, foi levada pelo dono do animal para o cais da Vila Nova, mas de acordo com ela não conseguiu o atendimento necessário. Não fizeram uma avaliação, alegando que seria necessário um especialista. Não fizeram nenhum tipo de assistência com relação aos ferimentos, apenas administrou uma medicação para a dor, enquanto esperava o encaminhamento. A família decidiu ir para um hospital particular. Mesmo com vários pontos, a biomédica deve ficar mais de um mês sem andar e talvez terá que fazer uma cirurgia. De acordo com o advogado da família, esse seria o terceiro ataque do mesmo cão. Um boletim de ocorrência foi feito. Segundo o advogado, nem as informações sobre o estado de saúde do cachorro estão sendo repassadas. E além disso, ainda não tiveram nenhuma ajuda com os gastos médicos. No dia lá, foi em torno de R$ 1.700, mais R$ 700 já da ressonância. Então existe um custo disso. E o que a gente quer é que, primeira coisa, que isso não aconteça com outras pessoas. E segundo, que ela não fique no prejuízo, porque o maior prejuízo ela já teve, que é a saúde. De acordo com a polícia, donos de animais perigosos podem ser responsabilizados só pelo fato deles estarem livres, podendo atacar a qualquer momento. No caso da biomédica, em que ela saiu ferida, o dono do cachorro deve responder por lesão corporal culposa. É feito um TCO na delegacia e é encaminhado para o Juizado Especial Criminal uma audiência entre as partes. Eles, teoricamente, a princípio, tentam um acordo entre as partes. As pessoas que defendem o Pitbull, que gostam do Pitbull, dizem que ele não é violento. Depende do modo que ele é tratado pelo dono. O problema é que quase sempre que tem um problema, tem um Pitbull na parada. É, exatamente. Igual nesse caso, o fato dele simplesmente ter saído e diretamente atacado a moça que estava ali na rua, ela não entrou no território dele, não pulou o muro, não atacou o cachorro, já mostra que possivelmente seja um animal brabo. É, independe da vontade do dono. Exatamente. Não confio muito nisso também não. Acho que Pitbull é violento demais, devia ser evitado. Assim como você mesmo estava me contando agora, que o Doberman praticamente desapareceu. Por causa desses surtos, né? Tem alguns que são mais bravos, mais maldosos, né? Por natureza, de fato. E violentos demais.